Deus querido Mesmo sempre o imperfeito O seu perdão me alcançou Fazer o bem de aquele que nos fez um mal Amar a quem não nos namorou É ser exemplo nesse mundo Foi mais do que você sentou Se o perdão nos recebemos Daquele que nunca pegou Hoje Deus lhe dará a chance De perdoar quem te magoou Libera o seu perdão Me alcançou toda a água Aleluia Deus Santo Permita a Deus entrar Pra te renovar Com seu perfeito amor Pois quem perdoa Já é o vencedor Deus querido de Israel Glória a Deus Toda honra a Deus Toda glória Tributada ao Senhor Papai A todos nos ensinou A serra do perdão Ele entregou a sua vida Pra nos dar a repressão Não podíamos pagar Toda a dívida com Deus Como o cordeiro Como o cordeiro se entregou E na cruz Jesus morreu